Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 18 horas em diante. Hoje, bateu 18 horas e nós estamos aqui no ar para apresentar o programa para vocês e tratar dos mais diversos assuntos, sempre defendendo aquilo que nós temos direito. E o programa é de utilidade pública porque ele é feito por vocês através das perguntas que vocês nos mandam. E vocês podem mandar as perguntas sobre o tema de hoje, que será direito do trabalho, ou sobre qualquer tema daqueles que nós apresentamos diariamente. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então também através do nosso WhatsApp, que também está na tela aí. Esses dois interesses vocês podem usar à vontade para perguntar aqui e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se por acaso sobrar alguma dúvida, vocês veem a repetição do programa, vocês assistam amanhã às 7h15 da manhã. Vocês podem ver esse programa ao vivo também, no Facebook ou no YouTube. Basta que vocês cliquem e entrem aí nesses endereços que estão colocados na tela para vocês. Está bem, então? Então vamos lá porque temos muitas perguntas, e ainda bem que temos muitas perguntas, e elas chegam e nós vamos atendendo na medida do possível. Não adianta vocês ficarem bravos comigo, eu entendo perfeitamente, mas é que acontece que às vezes a gente não pode responder a todas as perguntas. Então a gente deixa alguma, uma ou outra, para a semana que vem. Está bom, meus amigos? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, e eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Paulo Dias, que é advogado especialista em direito do trabalho e presidente da Comissão de Trabalho da ABBA, Associação Brasileira dos Advogados. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre uma satisfação estar aqui, Machado. Que bom, doutor Paulo. A ABBA vai bem. Graças a Deus. A nossa Comissão de Direito do Trabalho da ABBA aqui do Rio Grande do Sul, nós temos feito vários cursos, lives, temos uma programação muito boa para os advogados trabalhistas, e desde esse momento já convidamos os nossos colegas advogados trabalhistas, que queiram participar da nossa Comissão de Direito do Trabalho, podem se associar à ABBA, e teremos muito prazer em receber a todos. O nosso objetivo é nós, além de nos confraternizarmos, é a qualificação técnica do profissional do direito do trabalho, de um momento tão complicado, não é, Machado? Nós estamos vivendo, vivemos numa pandemia, vivemos num mar de conflitos entre empresas e empregados, e realmente a qualificação técnica nunca se fez tão necessária como nesse momento, Machado. É verdade. Então, precisamos trabalhar, reunir esforços, juntar os nossos esforços todos, e dar, afinal de contas, a quem merece, que são os clientes nossos, os nossos funcionários, os nossos trabalhadores, tudo o que tem de melhor, né? A assistência judiciária é a melhor que pode haver, principalmente, em se tratando de dar atenção ao trabalhador do Brasil. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos lá, então, para as perguntas, que são muitas, e que eu tenho o prazer de começar a transmitir, nesse exato momento, para o senhor. A primeira é da dona Tânia, que mora na cidade de Canoas. Quando uma pessoa está recebendo salário 50% pelo governo, e a outra metade pela empresa, pode trabalhar e assinar o ponto? É a pergunta da dona Tânia. Perfeito. Dona Tânia, justamente, essas medidas provisórias, elas foram feitas na MP 936, que foi convertida em lei, ela tem como objetivo manter emprego e renda. Então, se a senhora está trabalhando a metade do período, metade da carga horária que a senhora trabalhava antes, durante esse período que a senhora está fazendo 50%, a senhora deve assinar o ponto. No restante do trabalho, certamente que não. Ou seja, se a sua jornada era oito horas por dia, hoje vai ser quatro. Se a senhora trabalhar, fizer horas extras, não tem sentido a redução de jornada. Então, se a senhora estiver trabalhando a mais do que a lei permite, com essa redução de carga horária, a empresa vai ter que arcar com todo, vai ser acionada no futuro e vai arcar com as consequências em relação ao descumprimento da lei. Resumindo, doutor Paulo, ela tem que assinar ou se escolhe até 50% que ela trabalha com todos os dias. Com certeza. Tá certo. E o dono Natana, então é isso. A senhora tome as precauções e siga o que disse o doutor Paulo, porque quem entende direito do trabalho aqui é ele. Eu simplesmente fico dando meus pitacos aqui. O senhor Fábio Alexandre mora na cidade de Guaíba. No mês de junho, comecei a receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Me prometeram pagar a segunda parcela e até hoje não entrou nada. Consta para a caixa que eu usei o aplicativo para fazer compras no valor de R$ 600. Fiz duas contestações para ver o que aconteceu e até hoje não me deram retorno e ficam me enrolando. Ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Paulo. Fábio, infelizmente, o teu problema é o problema de milhões de brasileiros. Esse sistema, esse programa emergencial, não temos dúvida alguma que ele prestou ao seu objetivo. Ele tem salvo muita gente, porque por mais que nós pensemos, ah, R$ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, R$ 600 é igual a comida, né, Machado? Então, assim, certamente que é um benefício. Só que esse programa, ele está apresentando muitas inconsistências que vão desde a pessoa que tem renda, ganha muito bem e fraudam o sistema, ou seja, está fraudando os cofres públicos, até um trabalhador que nem o senhor, seu Flávio, que está tendo problema, o aplicativo apresentou um erro, o próprio sistema não consegue dar uma resposta satisfatória à sua contestação. Se esse problema persistir, procura um advogado e ingresse com uma ação para rever esses valores. A pessoa vai lá buscar o fundo de garantia dele, um auxílio de R$ 600, mas pegar a segunda parcela e não encontra. Quer dizer, pô, já é pouca coisa, a gente sabe que é pouco, mas a pessoa não encontra, isso aí é um erro no sistema, doutor. E tem acontecido muito disso, viu, Machado? Infelizmente. Que coisa chata. A pergunta agora é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, tem uma estabilidade pré-aposentadoria, 18 meses faltando. definida em acordo coletivo, mas que não foi observada pela empresa e fui forçado a aceitar um desligamento. Devo homologar o desligamento? Posso entrar com uma ação para interromper esse desligamento? Ou sigo na homologação? Encontro, entro com o declaratório de estabilidade de integração. Ao aceitar a homologação, cercado de pressão, isso não causará enfraquecimento na causa e na conduta da empresa? É a pergunta desse telespectador que pede para não ser identificado, doutor Paulo. Perfeito. Bom, ao nosso telespectador anônimo, nós respondemos que a estabilidade pré-aposentadoria, ela compõe a norma de muitas convenções coletivas. No seu caso, eles são 18 meses. Existem alguns requisitos importantes que o trabalhador tem que prestar atenção. Quais que são, Machado? O trabalhador tem que enviar por escrito, antes da sua demissão, certamente, informando à empresa que ele entrou nesse período pré-aposentadoria. Então, tem que ter uma prova por escrito que o trabalhador tenha informado à empresa de que ele entrou naquela fase anterior a 18 meses. Eu, fulano de tal, escrevo o nome completo, a partir da data de hoje, entrei no período pré-aposentadoria. Faltando menos de 18 meses para me aposentar. Pode mandar por SEDEX ou por uma correspondência normal com aviso de recebimento, que é aquele canhotinho cor de laranja que o correio manda, guarda esse comprovante que a empresa foi notificada, e uma vez que a empresa tenha sido notificada, o senhor ou a senhora, que é anônimo, estará gozando de estabilidade. Bom, a empresa, vamos dizer que tenha sido feito esse caminho. A empresa alega que isso não tem valor e quer rescindir o contrato. Homologação é feita no sindicato. Talvez, pelo que eu estou entendendo, por não ter informação jurídica, se trata de uma rescisão. O senhor não deve aceitar a rescisão. Caso tenha aceitado, sob pressão, ingresse com uma ação trabalhista para que o senhor seja reintegrado ao trabalho. Ou a empresa indenize o senhor ou a senhora por todo esse período, que é o período pré-aposentadoria. Então, procure um advogado trabalhista e não deixe por isso mesmo. É um direito seu. Pois é, ele fala aqui, inclusive, em aceitar a homologação sob pressão. A pessoa pressionada nunca acaba fazendo um bom negócio, não é, doutor Paulo? Claro. E outra, Machado, às vezes o trabalhador, não sabendo dos seus direitos, no meio da pressão, e quando a gente fala pressão, é muitas vezes a empresa ameaçar até com justa causa. Ou tu assina ou nós vamos te aplicar uma justa causa. Aí o trabalhador, com medo, ele assina. Isso acontece, sim. Então, procure um advogado trabalhista e o senhor terá a sua reintegração. Próxima pergunta é da dona Vilma. Ela mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Fui transferida para o exterior e me estou dispensando de um empregado doméstico. Sua carteira sempre foi assinada. Tem todas as anotações. Paguei também um fundo de garantia e o de INSS e gostaria de saber se ela tem direito ao aviso prévio. Tem, doutor Paulo? Com certeza, sim. O fato da senhora estar viajando para o exterior, ele não modifica a situação trabalhista. Ou seja, os encargos trabalhistas, no caso, o FGTS e outros encargos, eles estão todos dentro do E-Social. Pelo que eu entendi, a dona Vilma tem uma empregada doméstica. Isso. Então, estão todas essas verbas dentro do E-Social. As verbas restantes, machucado, como o aviso prévio, ele tem que ser pago ao trabalhador com toda certeza. E, para cada ano trabalhado, são 30 dias e mais 3 dias para cada ano trabalhado. Mas, ainda bem que a dona Vilma é daquelas pessoas bem mencionadas que assina a carteira, paga todas as coisas direitinho, paga o fundo de garantia, paga o INSS e estava preocupado em saber se tinha que pagar o aviso prévio. Que coisa boa se todo mundo funcionasse assim, hein, doutor Paulo? Perfeito. E, inclusive, Machado, nós entendemos que existem empresas que, muitas vezes, estão sob dificuldade. Esses dias atrás, eu fiz uma audiência e essa audiência, ela versava exclusivamente sobre verbas recisórias. Ou seja, houve problema, houve não pagamento das verbas recisórias, no caso, da dispensa do meu cliente. Aí, a ação, ela avisava exclusivamente que a empresa pagasse as verbas recisórias. A empresa queria desconto e queria um parcelamento. Aí, eu disse para a advogada, do outro lado, eu digo, mas, impossível. Porque as verbas recisórias, elas são o mínimo que a empresa deveria honrar. Então, não há desconto algum, subporte-se alguma, e podemos fazer esse parcelamento, porque a empresa estava enfrentando dificuldades, mas vamos botar um jurinho aí. Vamos botar um juro, uma correção, porque eu não posso aviltar o direito do meu cliente, que são as verbas recisórias. Então, nós entendemos, Machado, que muitas empresas passam por dificuldade, mas elas têm que honrar as verbas recisórias, seja por bem ou seja por mal, através de uma ação trabalhista. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é rápido. A gente vai e volta logo. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e eu estou conversando aqui sobre o direito do trabalho com o doutor Paulo Dias, que é especialista em direito do trabalho e é presidente da Comissão de Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Doutor Paulo, as perguntas são sempre mais ou menos recorrentes aqui, claro, né? As pessoas têm as mesmas leis trabalhistas, então seguem por ela. Tem essa pergunta aqui de uma pessoa anônima, que diz o seguinte, tem uma amiga que ganhou uma ação na justiça do trabalho e até hoje, três meses, ela colocou entre parênteses, não recebeu nada. Ela foi informada que o fato de ter pedido demissão não obriga o patrão a pagar as verbas recisórias. Acontece que ele nunca depositou o fundo de garantia por tempo de serviço e atrasava o salário em até 15 dias. Essa é nova para mim, doutor Paulo. É, mas isso acontece também, viu, Machado? Qual que é o nome da telespectadora, Machado? Perdão? É anônima, é anônima. É uma pessoa que pede para não ser identificada. Perfeito. Bom, então assim, o pedido de demissão, ele não exime a empresa de pagar algumas verbas recisórias. Tais sejam o saldo de salário dos dias trabalhados, férias vencidas, acrescidas de um terço, férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, porém o aviso prévio o trabalhador paga. O aviso prévio é uma indenização, seja ela trabalhada ou paga, para outra parte para que possa repor a vaga. Então, se o trabalhador pede demissão, ele tem que pagar a empresa ou trabalhar durante aqueles 30 dias. Então, são coisas completamente diferentes. A empresa tem que pagar, sim, o FGTS, porém o trabalhador que pediu demissão, ele não vai poder movimentar a conta do FGTS e não vai fazer jus à multa dos 40%. Esse trabalhador, ele tem que ter sido creditado na sua conta, sim, o FGTS. O atraso de salário reiterado, que no caso é 15 dias, ele enseja, inclusive, dano moral, porque o trabalhador, tendo um atraso tão grande, ele não consegue se organizar financeiramente para pagar as suas contas. E o fato de ter tido um acordo, pelo que eu entendi, teve um acordo há mais de três meses atrás, e esse acordo tem que ver se ele foi homologado, se esse processo estava em grau de recurso no tribunal e voltou para o primeiro grau, que vai ser homologado, ou se o primeiro pagamento, ele foi combinado para um, dois meses seguintes. Converse com o seu advogado que ele vai lhe explicar os detalhes desse seu processo. A pergunta agora vem da cidade de Eldorado, do Sul, e quem pergunta é a dona Manuela. Sou cadeirante e trabalho numa empresa faz dois anos e sete meses. Sempre pedi aos patrões que construíssem um acesso ao banheiro, já que preciso pedir ajuda aos colegas para ultrapassar os quatro degraus que separam minha sala do sanitário. Muito embora eu tenha solicitado, meu chefe disse que não fará qualquer tipo de obra. E essa dona Manuela acha que ele está querendo, é que ela peça demissão. Ora, um dia que já se viu uma cadeirante ter que subir quatro degraus. Bom, eu estou falando com a senhora aí. Dona Manuela, isso é um verdadeiro absurdo. Completo, absurdo, total. Primeiro que, assim, a senhora não disse quantos funcionários tem a empresa, né? Provavelmente seja uma empresa pequena. As empresas grandes, muitas vezes, elas têm cotas, né? Que eles precisam cobrir. Se o seu patrão lhe contratou a senhora sendo cadeirante, é uma obrigação dele prover de meios do ambiente de trabalho para que a senhora possa ir no banheiro. Se a senhora faz a utilização da cadeira para se locomover, tem que existir obrigatoriamente o acesso. A senhora pode, inclusive, denunciar no Ministério Público do Trabalho. Isso é um absurdo que a empresa esteja fazendo esse tipo de atitude. Não peça demissão. Ao contrário, denuncie seu patrão e procure um advogado trabalhista. É uma condição desumana que a senhora está passando. Que coisa impressionante isso, né? Às vezes, chegam as perguntas aqui que são recorrentes, que são sempre o mesmo assunto. Mas um assunto desses é uma coisa que pressiona a gente, né, doutor Paulo? Porque ver uma pessoa que é cadeirante não ter acesso ao banheiro... Poxa, que mundo mais ou menos, afinal de contas. Isso é inaceitável. E acontece. Isso é inaceitável. A próxima pergunta agora é do senhor Val Moro. Ele mora aqui em Porto Alegre. Trabalho faz sete anos numa clínica que trata de portadores de câncer. Agora estou com o atestado médico de 14 dias por suspeita de Covid. E a empresa suspendeu o pagamento da minha insalubridade. E o senhor Val Moro quer saber se a empresa poderia ter feito isso. É, Val Moro. A empresa não poderia... Nesses 14 dias... Pelo que eu entendi, são 14 dias de afastamento. A empresa tem que pagar o salário normal. Inclusive com a insalubridade. Caso tenha um afastamento maior... Durante o período de afastamento... Aí a insalubridade não entra. Mas nesse primeiro período, até os 14, 15 primeiros dias... A empresa tem que prover o pagamento do seu salário. Inclusive com a insalubridade. Mas nesse caso aí, doutor Paulo... Eu sempre faço uma pergunta aqui... É porque eu gosto de ficar esclarecido também. Nesse caso, a insalubridade continua... E a empresa, se não pagar... Merece até uma ação na justiça do trabalho. Sim, com certeza. Pois é. Agora é claro, né Machado? Não é por causa de 14 dias... Que a pessoa vai brigar com a empresa. Nós sempre falamos assim... Nós estamos num período difícil. Sempre converse com o seu patrão... Tente chegar no meio termo... Explique... Olha, mas é correto? Se a pessoa... Muitas vezes a empresa... Não é pra acontecer... Mas vamos que a empresa tenha se passado. Então tente... Porque o senhor não pode perder o emprego. Se o problema persistir... Ou se lá no futuro... O senhor sair da empresa... E se lembrar... Olha... Houve alguma verba... Que a empresa não tenha honrado corretamente... O senhor procure seus direitos. Procure o advogado trabalhista... E diga pra eles... Que vai procurar... Pra ver se eles vão acertar... Na mesma hora... As coisas todas. Com certeza. Diz o doutor Bonato... Quando diz o professor Bonato... Eles têm um medo do homem do anel... Pôr de conta... É brincadeira. Doutor Paulo... Eu vou fazer a última pergunta do programa... Também de um anônimo... Que pede para não ser identificado... Claro. Pergunte-se o funcionário... Que fica em casa durante dois meses... Por decisão do empregador... Terá os mesmos direitos trabalhistas... Caso seja despedido. Com certeza. Ou seja... Se a empresa está mandando ele ficar em casa... Seja por que motivo for... Se a empresa disse... Olha... Fique em casa aguardando... Não há problema nenhum. Só recomendo... Que tu tenhas... Uma prova... De que o teu trabalho... Seja pelo WhatsApp... Um e-mail... Um comunicado... Se a empresa não fez nada disso... Manda uma mensagem para o chefe... Olha... É para eu ficar aguardando em casa... Para daqui a pouco... Não alegarem abandono de emprego... Abandono de emprego... Acima de 30 dias... Mas esse trabalhador... Que ficou... Dois meses em casa... Por ordem da empresa... A empresa paga tudo... Como se ele estivesse trabalhando. Que coisa séria... Essa pandemia trouxe um monte de confusão... Mas também traz um monte de solução. Doutor Paulo Dias... Tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui... E desejar que o senhor tenha cada vez mais sucesso lá... Como presidente do Conselho de Trabalho da ABBA... Volte sempre, doutor Paulo. Muito obrigado, Machado. Inclusive, quero lembrar e falar publicamente... Na posse anterior da ABBA... Eu fiz um elogio ao teu trabalho... São mais de 60 anos... À frente da TV... Da rádio... Procurando trazer informação... Um serviço público... São mais de 60 anos de jornalismo... Em alto nível... Nos deu a oportunidade... Para nós começarmos o nosso trabalho... Uns anos atrás... Então, muito obrigado, Machado. Parabéns, João. Muito obrigado, doutor Paulo. Realmente, eu fiz 60 anos... Completei em maio... 60 anos de trabalho jornalístico... E que eu comecei lá na rádio São Gabriel... Lanzé YO2. Era locutor de caixinha. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira... Eu estaria de volta aqui... Seis horas da tarde... Eu estarei aqui com mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado... Muito boa noite... E até lá. Até lá.